Música Apresentar mais projetos de lei, eu apresentei mais de 100 projetos nesses últimos 4 anos. Continuar defendendo o que eu sempre defendi, que é família, vida, liberdade, menos impostos. Inclusive a questão do ICMS de combustível foi uma iniciativa minha e que veio do governo federal. Mas dependente disso, acabou beneficiando todo o povo do estado do Rio de Janeiro. E por meus próximos 4 anos, estou aqui para trabalhar pelo povo de novo. Música